Oi gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Eu sou a Luciana, para quem ainda não me conhece. Moramos aqui no interior de Viseu, em Mangualde. Moramos em uma aldeia, bem no interior mesmo. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, para quem ainda não conhece a nossa história, tem aí os vídeos anteriores para vocês estarem dando uma olhada. Vão lá e fazem um limpo aí, em todos os vídeos, para vocês estarem vendo aí como que é a nossa vida. Eu gravo um pouquinho da nossa rotina, né? Eu tenho três filhos, tenho um bebezinho que fez quatro meses, e tenho os dois meninos, um de dez, o Pedro de dez e o Dixon de oito. Então aí vocês vão ter uma noção de como é a nossa vida aqui, né? Morando aqui no interior, com as crianças, aí tem um pouquinho da escola, da experiência deles na escola, tem um pouquinho do nosso dia a dia, gosto de mostrar os nossos passeios. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, que seja mais ou menos nesses temas, eu posso estar fazendo um vídeo para vocês, tá bom? É só deixar no comentário aí que eu posto aí para vocês alguma coisa referente à dúvida de vocês, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês, tanto os que estão aí, como os que estão chegando, muito obrigada. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like também, né? Não esquecer de deixar o like, que é muito importante para a gente, muito importante mesmo, vocês não têm noção de como é importante, porque assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando do vídeo. O que eu vou falar hoje? Vou mostrar as comprinhas que a gente comprou no Outlet, aqui em Viseu. Tem uma loja muito grande, é uma loja não, é um Outlet, né? É um mini shopping, tem várias lojas e estamos em época de promoções, então agora o meu chegou e eu vou correndo atrás de promoção. Eu amo promoção, já falei aqui, né? Eu vou nas etiquetinhas vermelhas, que é sempre assim, etiquetinhas vermelhas, eu já vou correndo o olho onde tem etiquetinha e vou atrás para ver o que é, para ver se vale a pena. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas coisas que a gente comprou ontem, né? Que a gente saiu. E é isso, vou começar a mostrar para vocês então. Já aproveitei, né? Porque daqui uns três meses aí no máximo a gente já vai estar com o friozinho, o bebê também já vai estar um pouquinho maior. Então eu já comecei a comprar toquinha, luvinha, porque o frio é grande, né? Então, ó, veio essas duas toquinhas, veio essa aqui, que eu acho linda essa cor, mostarda, né? E veio essa cinza, simples, ela é bem grossinha, ela tem duas camadinhas, né? Dois tecidinhas, ela é bem grossinha, é simples, mas ela é bem grossinha. E ela era, ó, aqui vai mostrar diferente para vocês aí, mas ela era R$5,99 o preço normal dela e ela está com 1 euro. Vou ter que parar aqui um pouquinho. Então, gente, continuando aqui, bebê dormindo, então tive que dar uma paradinha aí. Esse conjuntinho aqui, olha que belezinha. Toquinha, né, tampa a orelhinha e veio com as luvinhas também, ó, bem, bem legal, bem quentinha. É o jeito tão bonitinho, esse pompomzinho. Essa daqui estava de R$9,99 o preço normal e estava por dois, deixa eu poupar, dois euros, gente. Tipo, dois euros esse conjuntinho aqui. Esse conjuntinho, é, conjuntinho, a toquinha. E aí comprei mais essa daqui, essa aqui é um pouquinho mais fina, linda também, tem uns bichinhos aqui de ursinho. Bem bonitinha também, tem um pompomzinho aqui. Essa daqui, olha lá, teve várias baixas. Deixa eu até ver se eu consigo tirar para mostrar. Essa daqui teve várias baixas. Ó, ela estava R$9,99, ela foi para 6 euros, depois ela foi para 3 euros e agora, por último, ela estava com valor de 2 euros. Então, assim, as baixas é muito bom por causa disso. E aí, lá na Mó também, eu comprei essa fofura. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo. Que coisa mais fofa, o tamanho disso. De 6 a 9 meses, o bebê vai usar no inverno. Olha que coisa mais linda, está escurecendo ali, né? Estou aqui no quarto, para não fazer barulho lá para o bebê. Muito fofo o coletinho, olha que coisa mais linda. Esse coletinho aqui, ele era R$9,99 e estava por 3 euros. Então, já comprei também, né? Porque sou dessas de comprando já para... Porque eu sei que já vai usar, que vai ter que usar mesmo. Comprei essas canetas florescentes, né? Bem amarelo, laranja, verde e vermelho claro. Estava R$1,00. Todas, 4 por R$1,00. Aí, comprei também esse fone, sem fio, para o Pedro. Ele queria. Ele é... Perfeito... É. Ele é sem fio e ele é dobrado assim, para estar levando. Bem legal. Ele de 15 euros, R$14,99. É igual os meninos falam, né? 15 euros não é R$14,99. De R$14,99, ele estava por 10 euros. É bem bonito. Olha que bonito. Nossa, que chique. Olha o jeito que ele vem. Olha que lindo. Muito chique. E olha, aqui tem uns botãozinhos aqui para ele estar mexendo. Bem macio. Gostei. Comprou um vez para mim também. Tinha em branco e dourado também, que era 10 euros também. Lindo. Vem os cabinhos, fiozinho. Vem esse. E veio esse cabinho aqui. Comprei também essas raquetes para a gente jogar, né? Nas prainhas que a gente vai. Então, veio uma bolinha também. Não sei por onde está a bolinha, né? Porque os meninos estavam brincando. Mas veio essas duas raquetes e a bolinha por 3 euros. Ela tem a... Ela é bem boa de pegar aqui, bem tranquila. E também comprei esse brinquedinho aqui, que eu não sei o nome. 10 euros. 9,99. Não é 10 euros. É 9,99. Foi baco. Aqui eu não sei como que joga. Esse aqui é o Dix. Compramos essas duas bolas por 9 euros. As duas. As crianças já estão detonando essa daqui. Essa daqui é mais bolinha para brincar. As duas por 9 euros. Aí fomos na loja de calçados. E compramos porque assim. Nós fomos na piscina com os meninos. E os dois vieram com o pé machucado. Eu não sei o que que tem na piscina. Ou é na água. Eu ainda não sei. Não pesquisei sobre o assunto. Rala o fundo do pé que chega no vivo. Então dói muito, 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 muito. A primeira vez que o Pedro foi na piscina. Ele veio machucado. E depois fomos também eu com os meninos. E os dois vieram machucado o fundo do pé. Então ele rala o dedão ali e a sola do pé mesmo. E fica no vivo. Então compramos essas sapatilhas para eles estarem nadando na piscina. É uma sapatilha. Ela tem borracha. E ela é de pecidinho aqui. É para natação mesmo. De natação mesmo. Foi comprado três dessas. Foi comprado uma para o Wilson e uma para cada para os meninos. E foi duas por quinze euros. E uma nove euros. Porque daí eu não quis comprar para mim. E o pé, pé grosso. Aí foi comprado... Deixa eu ver aqui. Aí os meninos que escolheram os tênis deles. Eu nem sei de quem que é quem aqui. Porque os números são iguais. Então foi comprado para eles. Os dois, cada um escolheu dois tênis. Então acho que esse daqui é do Pedro. Pedro escolheu esse daqui, né? Que é imitação do All Star. Esse daqui ficou em... 18 euros. Esse daqui foi pago 18 euros. Esse daqui... É do Dixon. Foi pago 20 euros. Preto. Preto. Bem bonito. Estou falando que é do Pedro e do Dixon, mas eu não tenho certeza. E foi comprado também... Esse daqui para o Dixon. Ele quis os dois pretos. Foi opção dele. Esse daqui foi 28 euros. 28 euros. Esse daqui é da Rebo. Muito bonito. Lindo. Ele amou. Então foi cobrado esse. Olha aqui. Aqui está o preço. Olha, 28. De... Deixa eu ver se tinha preço. De 35. Estava 35 euros. Número 35 e meio já. E... Estava por 28 euros. O do Pedro. Também. Era 35 euros. O valor normal. E estava por 28. Do Pedro assim. Atrás aqui tem esse detalhe vermelho. Bem bonito também. Achei muito lindo esse daqui. O seu cupido e o seu cupido. Então o total de quatro pares de sapato. Duas bolas. E as sapatilhas. Ficou um total de 128 euros. Aí eu fui na outra loja. Nessa lojinha aqui. É... C.A.C. Cid. Eu acho que é assim que fala. Comprei três sapatinhos para mim. Fez rasteirinhas, né? Estava precisando de rasteirinha. Comprei essa rasteirinha aqui. Olha que bonitinha. Bem simplesinha. Olha. Bem simplesinha. Mas bem gostosinha de andar. Eu já peguei uma. Eu fui de sapato. Fui de tênis. E eu já peguei uma e coloquei no pé. Ela tá até... Ó. Ela era... Ela era não. Ela... Eu paguei nove... Ela era... Isso mesmo. Ela era nove e noventa e nove. E tava por quatro e noventa e nove. Comprei essa preta. E comprei essa verde aqui. Que ela tá até meio suja. Porque eu fui no Rio com ela. Mas é muito bonitinha. E muito confortável. Ela também era nove e noventa e nove. E tava por quatro e noventa e nove. Então ela tava com cinquenta por cento de desconto. E aí comprei essa aqui também. Assim. Eu tava precisando de sapatinhos assim. Essa loja tem muita promoção. Eu adoro ir lá. A outra sandalinha que eu comprei. Eu paguei dez euros lá. Eu amo ela. Essa daqui eu paguei quinze euros. Essa daqui eu paguei o valor normal dela. Eu acho que... Não. Eu paguei desconto também. Ela era catorze e noventa e nove. E paguei nove e noventa e nove. Não. Também foi no desconto. E é isso, gente. As nossas comprinhas no Outlet. Eu acho que foi só isso que foi comprado. No princípio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal. Ativem o sininho de notificação. E não se esqueçam de deixar o like. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.